Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Luffy, o retorno da lenda. No último episódio a gente tem que achar um meio de ir para a torre da tristeza. Mas a gente precisaria de um cientista. Achamos aí a cidade dele, só que ele veio aí para sacar... Caramba pô, nem deixa a gente começar o vídeo. A gente tem que subir nessa montanha que os ajudantes dele falaram que ele está fazendo algum experimento aqui. Então vamos entrando logo aí, que as coisas já não estão querendo me cobrar. O professor Isaac subiu e foi cavar algumas fontes quentes. De quebra a gente, como eu falo, liberou mais áreas do mapa. Aqui é uma fonte thermal. É tão refrescante. A gente abriu mais, liberou mais informações do mapa também. Navegando aí por águas misteriosas. É, como sempre, vamos procurar a escada dentro de uma caverna. Que resiste na caverna. Que resistência que ele está fazendo. Que resistência que ele já ganha ao tema de alguma coisa. Com licença eu coloquei o lugar de um ponto de vida. Que resistência que ele está sem figured. Que resistência que ele está no fundo de uma caverna. A gente é provável que ele está na caverna. Caramba, que se ajunte uma caverna. Mas você deve ter uma caverna. Então era pra descer e não subir, pô! Que santo! E aí, a gente ia comprar uma nova magia pra ela... Ah, Dragulho Fogo! Caminhada das Alquírias! Drogão de Fogo! Que é um pássaro! Caramba! Ah, mas não... não matou o Zé Roela aí! Ah, é o ataque mais forte do Moço! É! Tchau! 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 Eu não sei se eu pego e jogo o moço mais pra frente, que foi na ultima configuração e ele vai parar lá atrás. Eu não sei se o ataque dele ta mais fraco por causa disso. Ah, ele dá preferência sobre o meu ataque. Ah, eu saí do meu pé, cara. Ah, eu saí do meu pé, cara. Ah, eu saí do meu pé. 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 Não, eu cheguei na caverna primeiro, mas eles têm a preferência. Não, eu cheguei na caverna. 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 Ah, isso que você recebe para envenenar os outros? A cauda da ilusão Bem, pelo menos o veneno só fica enquanto está no meio da luta Ah, ele tem que vir a torre da gente Caramba, ainda não chegamos lá Ah, a cidade de Alphi Eu acho que é bom Eu acho que é bom Eu acho que é bom Esse palhaço aqui no meio, não, e é palhaço mesmo, o nome palhaço, tá fazendo perdida Encontramos uma bomba, mas ainda não chegamos no final desse negócio Ah, olha o bicho chato Caramba, por que que os ataques assim na... Estão sempre errando Estão sempre errando Que, parece que os ataques dele estão mais fracos quando ele está na posição Eee, chegando em baixo Ah, quem são vocês? Você é o professor Isaac? Isaac Sim, eu sou o maior cientista e ilusionista Isaac Shaya Ah, o que é essa máquina? Isso bem, essa é uma máquina que cava buracos no solo Isso cava um buraco até a ponte de água e cria uma fonte termal Nós atingiremos a fonte termal logo, apenas olha Ah, ligando Ah, isso balança muito, não? Ah, isso era para balançar, mas não tanto Não, vamos lá O que é esse? Aqui está aqui Hã? É, olha Ah, o mool parece não gostar também. Tô tendo um mau pressentimento. Ah, a parede caiu. Ih, é outro dragão. No mool! Um dragão de fogo? O que tá acontecendo, cara? Hum, a máquina deve ter acordado o dragão de fogo hibernando. Idiota, que tipo de cientista você é? Por que você não pensou nisso? Ah, o que você vai fazer com essa situação? Não se preocupe, nós lutaremos fogo contra a água que nós cavarmos. Água está vindo? Nós estamos seguros agora. Mas essa água está suja, ela está preta, ele encontrou o petróleo. Eu sei se está certo, e se cheira também. Ah, isso é... o que é isso? Parece que nós temos um campo de petróleo, não de pontos termais. Um campo de petróleo, então essa coisa preta é inflamável. É óleo. Isso é idiota, por que você quer adicionar óleo ao fogo? O que você quer adicionar? O que você quer dizer é o que é isso? O que você quer dizer é 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 o que você quer dizer. Vai ser o que você quer dizer. Ah, tudo bem. Todo mundo foi pro espaço. Professor, de onde você veio? Nada é impossível para um gênio. Ah, nós ainda estamos vivos? É, eu acho que sim! É um milagre Isso realmente é uma ilusão Não tente não passar pra trás Sinto, mas todo mundo está bem Então está tudo bem Não, não está Não fique tão brava, diga Vocês não estão aqui pra discutir Chega alguma coisa comigo Eu ajudei vocês com o perdido de perdão Realmente, velho Eu sou o Isaac, não um velho Garoto, isso é Wayne pra você É, você tem uma boca fresca De qualquer jeito, o que vocês querem Nós temos que derrotar alguém na Torre da Tristeza Mas não podemos usar o caminho pra chegar na Torre mais Então nós estávamos pensando Você tem alguma boa ideia Oh, essa é fácil Realmente, mas como? Apenas voa e até lá Ah, o que você vai fazer? Nos transformar em pássaros? Não, meus ancestrais inventaram máquinas voadoras Ah, voadoras há dois mil anos atrás Dois mil anos, duzentos anos atrás Ah, não há ninguém que poderia construí-los Apesar, mas eu posso fazer isso em questão de tempo Isso é verdade? Ah, parece que você não confia em mim Você tem um navio É, eu tenho um Então nós faremos isso em uma aeronave Traga pro meu laboratório Nós estamos modificando esse navio nesse momento Comece a preparação Professor, nós não temos nenhum Floatium O que? Já acabou? Você tentou voar, fazer uma casa voar e quebrou no mês passado, professor Oh, certo Então, acho que eu terei que pegar Então, antes de modificar o navio Nós devemos conseguir o Floatium Onde nós podemos conseguir isso? Está no templo que está na Entrada ao norte da montanha Tamba O que exatamente é o Floatium? É uma pedra mágica que Manteia a ilha de Dún no céu, no ar Havia alguma próxima à Torre da Tristeza Conseguir o Floatium é a nossa prioridade agora Mas eu posso usar o meu barco? Ou como é que é? Eu acho que a gente não pode usar mais o nosso barco Você falou que estava perto da Torre da Tristeza E aí, cadê o meu barco? E aí, cadê o meu barco? Ele disse que estava ao norte de Tamba Mas a gente pode chegar a pé lá Ou vai ter que ir de barco? Entrada au Neste E aí, cadê o meu barco? E aí, cadê o seu barco? Eu acho que não vai ter aqui não Eu vou ter que pegar nosso barco mesmo Eu acho que ele vai ter que usar o nosso barco Ele falou que está no norte daquele tambor Eu acho que ele vai ter que pegar nosso barco mesmo Ah, esse tempo será? Ah, não precisa de porto não Ah, ele não entrou aqui ainda Mas meu povo, está dando tempo aí do nosso episódio de hoje Subimos lá a montanha Mocorunga, sei lá qual é o nome Encontramos o professor Isaac Que ele vai transformar o nosso navio em uma aeronave Só que para isso a gente precisa dar um flowatting aí Para poder, com a fala, fazer o negócio voar Só que a gente tem que entrar aí no templo Para pegar esse tal flowatting Mas isso a gente vai fazer no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E fui E aí 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 E aí